Fala meu povo, bom dia! Venho aqui só pra desejar um ótimo dia para todos e desejar tudo de bom a todos os inscritos que Deus abençoe Vamos aqui na Vila Santa Antônia hoje vai ser até hoje, mas não deu certo não deu certo e está filmado lá no inauguração do Matheus mas está tudo bem só super alcançado tudo bem estou dando um ótimo aqui no Santa Antônia de Azevedra para ver como está as novidades com muita um bocado de dia que eu não ando por aqui filmando aí eu hoje eu vim aqui mostrar aqui é a rua do Antônio Mano não estou lembrado do meu nome dessa rua mas está show de bola mas está show de bola, gente para todos e vamos dar um abraço para os inscritos para todos os inscritos que Deus abençoe muito obrigado pessoal que está inscrito e é isso aí gente vamos viajar pelo mundo inteiro pelas redes sociais e é isso aí e é isso aí e é isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.